Por Onde Anda, o Fred de Mulheres Apaixonadas. Pedro Furtado gravou Mulheres Apaixonados quando tinha 18 anos de idade. Foi o seu segundo papel da carreira de ator, antes fez o filme, Houve Uma Vez Dois Verões. Seu desempenho como Fred lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Arte e Qualidade Brasil. Ao mesmo tempo em que cursou filosofia na faculdade, começou a trabalhar como roteirista e continuou a atuar. Para quem não sabe, Pedro é filho de Jorge Furtado, produtor, diretor e roteirista de diversas séries da Globo, como Sob Pressão e Mr. Brown, além de filmes conhecidos como Lisbela e o Prisioneiro e o Homem que Copiava. Como ator, além da atual novela do Vale a Pena Ver de Novo, compôs o elenco das séries Antônia, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes e Mulher de Fases. Já como roteirista, sua principal função hoje em dia esteve à frente de diversos trabalhos, como um pede-que programa da TV Futura apresentado por Regina Cazé e o filme Boa Sorte protagonizado. Por Débora Seco, roteirista de destaque da conhecida produtora 02, chefiada por Fernando Meirelles. Pedro Furtado lidera inúmeros projetos, como a série Sintonia da Netflix. Tchau, tchau, tchau.